E aí, I feel like I'm 21, 21, savage, I keep a bad bitch, always by my side, never catch me with a average, spend a lot of cash, coming back like it's magic Fala galera, eu me chamo Marcelo Machado, sou piloto de Drift, piloto da Drift SC Estamos criando um canal no YouTube, pra vocês ficarem mais por dentro do assunto, do Drift E vim mostrar pra vocês o conhecimento, o pouco conhecimento que eu tenho, e apresentar pra vocês o meu carro Ele é um carro preparado pro Drift, o motor basicamente tá original, só remapeado, escapamento, filtro, básico mesmo Mas, provavelmente no futuro próximo a gente vai tá inventando umas uns HPzinho a mais nele, né E ele é um carro preparado com suspensão, freio de mão hidráulico, tem roll cage, baixo bar, ele é todo aliviado Então são vários itens que a gente fez pro Drift, né I gotta say that I'm proud of him too, most of these people spend hours in school End up with nothing but a sour view, couple of papers that they power through Yeah, yeah, please do not step in my way, this is my time, my voice is power, yes I put my weapon to play, I just need to get my footing correct I just need to get my head in the game, I just need to let them know if they fuck with the kid Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia Então galera, a gente vai estar trazendo várias novidades do Drift no meu canal e mostrando os eventos que a gente realiza. Agora a gente vai estar passando umas imagens também do último Drift SC que a gente realizou dia 10 de agosto. Foi um evento sensacional, muitas pessoas que compareceram do mundo do Drift falaram que foi um dos melhores eventos da vida que a gente realizou aqui. Foi muito legal, a gente estava com mais de 20 carros, quase 5 mil pessoas de público. Foi muito legal, dá uma acompanhada nas imagens aí. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Próximo dia 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 Não, galera, no canal vai ter presença de vários amigos meus que pilotam também. Jorge Garcia, Bruno Bar, Bruno Dapper, o Peazotti do Drift, o Marcos Cabeça, o André, o Luiz, enfim, tem vários pilotos que estão começando também e a gente vai estar mostrando aqui no canal. Então, galera, aqui Speedway Music Park é a nossa segunda casa e aqui é o nosso Fox. O Fox é dividido com mais três amigos, Bruno Bar, Bruno Dapper, o Peazotti e o Nasa. Nasa com uma BMW também, vou mostrar para vocês, uma BMW é turbo, tem uns 500 cavalos, mais ou menos. Tem que correr, tem que confirmar esses dados, mas o negócio está forte, vou filmar para vocês assistirem o carro dele também. E aqui a gente tem o box, pneu que não falta, ferramentas e aqui a gente fica passando a tarde inteira aqui na Speedway. Agora vamos começar fazendo os vídeos novos, fazendo desafios de várias formas, com os amigos, sozinho e a gente vai inventando moda aí para vocês, beleza? Fala galera, espero que tenham gostado do vídeo, a gente fez com muito carinho aí para vocês e logo logo tem mais novidades. Dão sugestões, escreve aí embaixo o que vocês querem ver, quais os desafios que querem que a gente faça e se gostou curte lá, compartilha e segue a gente. Um abraço!